É-nos pedido para descrever o comportamento da função q à medida que x tende para menos 3 por valores superiores e inferiores a menos 3 e proponho que parem o vídeo e tentem avançar sozinhos, se não tiverem nenhuma ideia como avançar. Resolvemos juntos. Muito bem, então temos aqui a função q de x, que é definida como uma expressão racional e sempre que temos de fazer algum estudo relacionado com assíntotas, gosto e acho que facilita o nosso trabalho começar por fatorizar o numerador e o denominador. Neste caso, no denominador já não faz sentido mexer mais, mas no numerador temos um polinómio de segundo grau que podemos fatorizar. Podem encontrar os zeros deste polinómio recorrendo à fórmula resolvente para equações do segundo grau ou recorrer àquela outra estratégia que já usámos em tantos outros vídeos da Khan Academy e que consiste em encontrar dois números cujo produto seja 2 e a soma seja 3. E o 2 e o 1 funcionam, por isso podemos reescrever o numerador como x mais 1 vezes x mais 2. E se esta estratégia vos é completamente estranha, recomendo que vejam ou revejam os vídeos da Khan Academy sobre fatorização de polinómios. No denominador continuamos a ter x mais 3 e vemos que não é possível realizar nenhuma simplificação. Agora, quando x for igual a menos 1 ou quando x for igual a menos 2, o numerador será igual a zero, mas não o denominador. Temos assim dois valores para os quais a função está definida e é igual a zero. Mas, quando x é igual a menos 3, o numerador é diferente de zero, mas o denominador será zero e não podemos dividir por zero. Temos assim uma pista que nos diz que vamos ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a menos 3, o que fará com que a função, à medida que se aproxima de x igual a menos 3, por valores superiores ou inferiores, possa fazer algo como isto, ou poderá fazer algo assim, ou assim, ou ainda fazer isto. A função vai ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a menos 3, o que significa que, à medida que x se aproxima de menos 3, por valores superiores ou inferiores, o limite da função será mais ou menos infinito. E pode ser mais infinito para ambos os limites, ou menos infinito para ambos os limites, ou tender para mais infinito num e para menos infinito no outro. E é precisamente isso, é precisamente esse comportamento da função, à medida que x tende para menos 3, que queremos perceber aqui. Para isso, vamos começar por desenhar aqui uma reta numérica, onde vamos marcar aqueles três valores de x que falámos há pouco. Então, queremos saber o que se passa quando x tende para menos 3, e também dissemos que a função terá dois zeros, um em menos 2 e outro em menos 1. Agora, aqui podem já ter reparado que temos o menos 3 com um menos aqui em cima e aqui o menos 3 com um mais aqui em cima. São estes sinais que nos vão indicar se o x está a aproximar de menos 3 por valores inferiores ou superiores a menos 3. Aqui temos o menos, então x está a tender para menos 3 por valores inferiores, por valores menores que menos 3. Vendo na reta, estamos a aproximar-nos de menos 3 neste sentido. Ou seja, interessa-nos considerar valores de x que sejam menores que menos 3. Então, se queremos saber se a função q está a tender para mais ou para menos infinito, à medida que x tende para menos 3 por valores inferiores a menos 3, vamos tentar perceber qual será o sinal da função quando x é menor que menos 3. Se tivermos algo que é menor que menos 3 e lhe adicionarmos 1, vamos obter um valor negativo. Portanto, este binómio será negativo. Se tivermos algo que é menor que menos 3 e lhe adicionarmos 2, vamos ter um resultado negativo. Aqui, se tivermos algo menor que menos 3 e lhe adicionarmos 3, isso também resultará numa soma de valor negativo. Então, temos o produto de dois números negativos, que é positivo, e depois um número positivo a dividir por um número negativo, que será negativo. Então, a função q vai ser negativa neste intervalo. E se sabemos que vamos ter uma assíntota vertical em x igual a menos 3 e que q de x é negativa quando x é menor que menos 3, então, à medida que x tende para menos 3, por valores menores que menos 3, a função tenderá para menos infinito. Então, a resposta poderá ser esta aqui ou ainda esta aqui. E se vos deixar mais confortáveis ou até mais convencidos do que afirmámos, podem sempre experimentar com alguns valores concretos. Por exemplo, menos 3,1. q de menos 3,1. Menos 3,1 vai estar neste intervalo. É menor que menos 3. E quanto é que isto vai dar? Menos 3,1 mais 1 é menos 2,1. E isto vai multiplicar por menos 3,1 mais 2, ou seja, menos 1,1, sobre menos 3,1 mais 3, que fica menos 0,1. Agora vejam, este produto, seja ele o que for, vai ser um valor positivo. E se depois vamos dividir por menos 0,1, isto é o mesmo que multiplicar por menos 10. E por isso vamos obter um número negativo com um valor absoluto maior do que o produto que tínhamos no numerador. Agora imaginem que em vez de menos 3,1, consideramos um número ainda mais próximo de menos 3. Por exemplo, menos 3,01. Com esse valor de x, vamos ter no denominador menos 0,01. E dividir por menos 0,01 é o mesmo que multiplicar por menos 100, o que faz com que a função seja negativa, mas com um valor absoluto ainda maior. E à medida que nos aproximamos mais e mais de menos 3, por valores menores que menos 3, vamos multiplicar este numerador, que continuará a ser positivo, por um número negativo com um valor absoluto cada vez maior. Logo, a função estará a tender para menos infinito. Assim, com esta informação, já excluímos duas respostas e só esta e esta são possíveis neste momento. Vamos agora pensar no que acontece quando x tende para menos 3 por valores superiores a menos 3. Temos aqui este mais, aqui ligeiramente acima do menos 3, e é isso mesmo que significa que estamos a considerar valores de x que se aproximam de menos 3 por valores superiores, por valores maiores que menos 3. Olhando aqui para a reta, para trabalharmos com um intervalo onde a função não mude de sinal, vamos evitar os zeros e considerar apenas o intervalo de menos 3 a menos 2. Vamos apenas pensar no intervalo em que x é maior que menos 3 e menor que menos 2. E até podemos desenhar aqui uma bola aberta para deixar explícito que não queremos incluir o menos 2 neste intervalo. Agora vamos ver o que acontece à função. Este primeiro binómio, o que sinal vai ter? Se tivermos um qualquer número inferior a menos 2, ao adicionar-lhe 1, continuaremos a ter um número negativo. E este binómio também. Adicionar 2 a um qualquer número inferior a menos 2 terá um resultado negativo. E no denominador o que acontece? Se adicionarmos 3 a um número superior a menos 3, vamos ter um resultado positivo. Para este intervalo do domínio, a função vai ser positiva. E tal como no outro caso, também podemos testar valores concretos. Por exemplo, se tivermos q de menos 2,99, quanto é que isto será? Vamos ter menos 1,99 vezes menos 0,99, o que vai dividir por 0,01. Então vamos ter um produto positivo no numerador e depois vamos dividir por 0,01, o que é o mesmo que multiplicar por 100. Assim, à medida que x se aproxima de menos 3 por valores superiores a menos 3, o numerador será sempre positivo e o denominador também positivo, mas cada vez menor, resultando num valor final cada vez maior. O que nos leva a concluir que a função tenderá para mais infinito nesta situação. Portanto, esta é a opção correta. Esta aqui não nos interessa porque diz precisamente o contrário. diz que quando x tende para menos 3 por valores superiores, a função vai tender para menos infinito. E vimos que não era esse o caso. E, portanto, é esta a opção que vamos escolher.